A CIDADE NO BRASIL 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 کرnے کی کوشش کی گئی کہ بھائی یہ جو admission process ہے وہ near lhe impossible ہو جائیں گے teen judges کا bench جو کی head کیا جا رہا تھا Mr. Khan wilker کے دوارا انہوں نے اس بات کو point out کیا کہ یہ year بہت عجیب ہے peculiar ہے اور بہت extraordinary situations کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کی کسی نے پہلے کبھی بھی face نہیں کیا تھا تو یہاں پہ موٹے طور پر دیکھте جو court نے کہاں وہ کیا کہاں que o solução é o problema é que o avocator é o Sr. Rupesh e o Sr. Tanaka que o avocator é muito pouco tempo que o resultado é muito tarde então aqui o Suprem Corte dizia o que disse? que o solução é que o solução é não se oferecer a CBC doar a solution cannot be offered by CBC but by any another agency ou seja, aqui é que o Suprem Corte que o que o que o acarar é que o governing bodies o main bodies ou seja, se a CBC que bade que é é uma board é uma é uma é uma é uma que o que o que o é que o 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 São três anos E aí 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 E aí